Olá pessoal, eu sou a Thayana, médica veterinária aqui da Bichomania. Como estamos no Outubro Rosa, vou falar para vocês um pouquinho do tumor de mama em gatos. A importância de a gente realizar check-ups nos nossos gatinhos. Os gatinhos são bichinhos que demoram para manifestar algum problema. E muitas vezes quando manifestam, esse problema já está mais avançado. Então é importante a gente levar o nosso bichinho para um check-up. Mesmo quando não apresenta nenhuma alteração, para a gente realizar exames, avaliar e perceber algum problema desde o início. Em relação ao tumorzinho de mama, as gatinhas, por exemplo, a gente pode estar sempre palpando as maminhas. Assim que perceber algum maduluzinho, algum aumento de volume na mama. Perceber febre, inapetência, prostração. Procurar o seu veterinário. A maioria dos tumores de mama em gatos são malignos, são tumores ruins. Então se a gente consegue pegar bem no início, é bem mais fácil de tratar, né? Tem um prognóstico bem mais favorável do que se tu pega uma doença mais avançada. Que muitas vezes a gente já não tem muito para onde correr, né? É importante também a castração das gatinhas, né? Porque gatinhas que não são castradas têm maior probabilidade de apresentar tumor de mama. E jamais dar um rosão anticoncepcional para as gatinhas. Porque o anticoncepcional são hormônios, né? Que acabam estimulando os tumores de mama. Então jamais deem anticoncepcional para as gatinhas. Então avaliem os seus bichinhos, estejam sempre tocando nas mamas das gatinhas. Levem para o check-up e vamos prevenir e cuidar dos nossos gatinhos. Levem para o check-up e vamos prevenir e cuidar dos nossos amigos.